O CRIME, VIOLÊNCIA E MEDO Mas heróis não nascem. Eles são criados. Era o que seu pai e eu estávamos tentando fazer. Criar heróis. Manda ver! O CRIME, VIOLÊNCIA Não, 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 não. Ô, ô, calma. É só uma máscara. Viu? Sem pânico. Falou? Olá, Valéry. Bem, parece que a mystery Ridley Scott feature que 20th Century Fox set for March 4, 2016, é rumor de ser Prometheus 2. Screenwriter Michael Green has signed on to re-write the script. O sequel é said to have a more terrifying tone than 2012's Prometheus e é também expectante a incluir multiple versions de Android David, played by Michael Fassbender. It isn't known yet if the studio plans to go with a different title in place of Prometheus 2. And that's all for today. Subscribe to keep up to date and remember, two wrongs to make a right. Ciao, ciao!